Bom dia, flores do dia, toda montada no batonzão vermelho Porque sim, vou começar mais um vlog aqui pra vocês E vai ser um vlog misturado, hein? Já vou te avisando que vai ser aquele vlog que vai agradar gregos e troianos Estou toda maquiada, são 9h55 Estou indo para o Shopping da Tua Pé porque a Sephora, aquela loja que eu amo Gente, já comprei tanto online na Sephora, nunca imaginei que esse dia chegaria Vai inaugurar um espaço lá no Shopping da Tua Pé E a assessoria me convidou pra fazer a cobertura ali do evento, pra ver os lançamentos Enfim, vocês sabem que só de esfregão e pano de chão não vive uma dona de casa, né? Então já me montei toda aqui, ó Fiz uma make, passei um batonzão vermelho E bora lá pra essa inauguração Aí chegando eu tenho um monte de coisa pra fazer porque, ó Eu vou, mas a bagunça fica, viu? Hoje ainda tenho que ir no mercado fazer compra com a minha mãe Então assim, milhares de coisas, gente Ontem eu e o marido à noite fizemos uma faxina na minha geladeira Tava uns gelos assim, sabe? Aí ele falou, não, não vou deixar pra você fazer amanhã não Vou te ajudar Então aí a gente já limpou toda a geladeira Então assim, a cozinha tem um monte de coisa pra lavar Tá só Jesus na casa Mas agora toda montada no Gramu, né? Porque agora de manhã vai ser Gramu Então vamos que vamos Vamos nesse vlog aí diferentão Mistureba Vem passar o dia aqui comigo Cheguei Gente, parece um sonho Eu amo sepurrar, né? Olha aqui, gente Show, hein? Tá fechado ainda Mas daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Começa E é claro que vou mostrar tudo pra vocês, né? Quero ver mulheres vaidosas aí, hein, gente? Não quero só a mulher dona de casa, não Que não se cuida Que não tá nem aí pra beleza Beleza é fundamental, sim Ela começa de dentro pra fora Então pra fora a gente resolve aqui Eu amo esse demaquilante, gente Então, quando começar Eu vou falar Entramos Gente, meu sonho de consumo A nova Naked Ela é linda só por fora Imagina por dentro, né? Depois eu vou abrir pra mostrar pra vocês Esse quiosque da Sephora, gente Ele tem um conceito de, tipo Tudo muito próximo Tudo você pode pegar Eles estão, tipo, com os carros-chefes, sabe? Então, assim Você vai encontrar os produtos da Nars Os mais vendidos Os da Naked Que são os mais vendidos, tá vendo? As paletas, claro, né? Aí, ó Da Cat Von D Tem a linha vegana deles Olha essa paleta, gente Que show Uau Então, assim A proposta desse quiosque É exatamente trazer pro cliente Aquilo que é mais vendido Então, aquilo que de repente Você vai comprar no site Vai esperar chegar Aqui você já vem Já pega, já testa A linha própria deles Você já testa na hora Já vê a sua cor ideal Olha que legal, gente Olha É isso que é o mais legal, né? Eu sou muito sensorial Eu gosto de pegar Gosto de sentir Então, assim Aqui pra mim Ó, ola, gente Benefit Eu sou apaixonada por essa marca, gente Só pela beleza das coisas Já mata, gente, né? Olha Olha aí Ó O famosinho Olá O show, né? E aqui, ó A parte de cuidados, ó Eu amo o The Maki Lunch Nesse forrar, gente Na minha opinião É o melhor que tem O meu tá no fim da vida já Ó A linha da Calveline Muito legal, né, gente? Bem compacto Bem agradável E bem aqui de fácil acesso Tá aqui no piso do metrô Do Shopping Tatuapé Bem próximo da C&A Então não tem como errar, tá, gente? Olha as sacolinhas que lindas Que fofa E é isso aí, gente Daqui a pouco Cheguei Morta com farofa A pessoa passou o pó da rabiola, gente É, mas valeu a pena Vocês viram quanta coisa legal, gente? Eu particularmente sou fã da Sephora Desde nova, assim Desde muito tempo Sempre comprei Tudo que eu tenho, assim De maquiagem importada Eu comprava por lá E agora pertinho de casa Fica mais fácil, né? Aí a louca passando, né? Porque eu fui de metrô, né, gente? Hoje eu Eu fui de metrô Porque eu acho um pouco Meio contramão pra ir de carro lá Ainda tô pegando prática, né, amiga? Segura aqui Se você ainda tá Pegando prática Segura aqui na minha mão E vamos juntas E aí Pegando prática Em dirigir, tá? Ninguém tem medo Aí, gente Eu passei num quiosque Que tinha sapatilha 20 reais, gente 20 reais A pessoa aqui tá abolindo Um pouquinho o salto alto, sabe? Eu tô meia Sei lá Meia com preguiça Às vezes de usar salto E aí eu achei Essas sapatilhas 20 reais E aí encontrei Uma amiga minha antiga Trabalhava lá Pâmela Um beijo, Pâmela Se você assistiu esse vídeo Eu peguei algumas sapatilhas Aqui Eu vou mostrar pra vocês Era três sapatilhas Por 60 Não era 20 Aí você tinha que comprar Três Pra dar o valor de 20 Então eu peguei Essa azulzinha Olha que linda Maravilhosa, né? Não parece que essa sapatilha É 20 reais, gente? Super confortável Aí peguei Essa nude Tô querendo abolir mesmo, gente Ficar andando muito de salto Né, filha? A Karina tá linda olhando Peguei essa aqui Que eu gostei muito, ó Do dia a dia É bem confortável Dá pra dirigir Tá vendo? Ela não é de escorregar E aí, gente? Tô enfiando o dedo no saco Aqui pra sair Essa aqui, ó De veludinho Ó, que linda, gente Isso aqui vai com todas as cores de roupa, né? Ó Essa vermelhinha Então aí Eu quero ficar mais com sapatilha Eu não quero muito salto, não Porque às vezes pra ir em evento, assim É ruim de salto, sabe? E essa aqui, ó Tipo meio Craquelada, tá vendo? Acho que foi tudo Deixa eu ver Um, dois, três Aí eu ganhei, gente Um brinde E eu te dar lindo Tá vendo que linda? E é isso, gente Agora eu tô tomando forças aqui Cheguei, já comi E eu preciso ir no mercado com a minha mãe Eu confesso que eu tô morrendo de preguiça, né? Mas ela precisa ir Então eu já aproveito e já compro também o que tá faltando Então vou levar vocês comigo Esse vlog não vai ficar muito longo, não? Mas vamos que vamos Eu e minha companheira Aqui no mercado Aparece! Fala oi, pelo menos Oi Não seja boa educada Cabelo branco, não Tá cabelo branco, senhora é véia? Véia tem cabelo Mas eu também tenho cabelo branco Não, como a senhora, né? Não é aqui, minha filha Ela tá querendo ir nos produtos de limpeza Porque ela é assim, que nem eu Não, eu quero Eu quero Eu quero Eu tô querendo É o O trem lá Ela quer pote café, gente Pagar pros funcionários Não, mas é ali, ó Pera aí Eu vou procurar o pote café Pela já vou Tá bom Bom, pessoal Cheguei do mercado Eu não fui fazer compra Quem foi fazer compra foi minha mãe Mas eu já aproveitei que tava lá Então eu já aproveitei pra comprar o que tava faltando, né? Só pra repor umas besteirinhas mesmo Que estavam faltando Então assim, ó Tudo que vocês estão vendo aqui Ficou 187 reais Mais o O cloro que estaria Se eu não me engano São 5 litros Foi 6 reais Tá? Então assim Eu não vou lembrar o preço de tudo Separadinho Mas eu vou mostrar pra vocês Então tem uma noção De tudo que a gente gastou 187 reais Às vezes eu vejo os vídeos de comprinhas Eu vejo assim O pessoal pagando uns preços tão caros Até que a gente não gastou tanto, né? Embora não tenha nada assim De De Comida Tal, né? Enfim Comprei Macarrão instantâneo Pra hora da emergência Manteiga quali Dois leites condensados Dois cremes de leite Dois leites de coco Que eu gosto pra fazer Arroz doce Comprei uma caixa de suco Tangue de uva Que as crianças gostam Comprei Queijo ralado Um pacote de clube social Milho de pipoca Aí comprei Bolacha recheada Bolacha dessa passatempo Que o Clayton gosta Aí compramos Uma Nutella Para as crianças Compramos uma só Para os dois Dois sucos Três sucos Desse de caju Para fazer suco Mais ou menos Natural, né gente? E compramos Dois de maracujá Um suco de uva Integral Três danones Uma goiabona Um sabão Um detergente Três shampoos Do Darling Que vocês sabem Que eu uso bastante Aqui nos meninos Um creme de pentear Seda Para cabelo Cachado Para a Karina Dois Presto barba Um para mim Um para o Clayton Esse vem com três Da Gillette O Goiabon já mostrei Essas escovas Estavam com preço Muito legal Gente, oral B As três por seis reais Muito legal, né? Comprei Essa buchinha De lava-louça Que eu só estou usando Dessa agora Dessa roxinha, né? E comprei dois amaciantes Que estavam Um preço muito legal Estavam dezoito reais Esse de Ele rende até seis litros Então foi isso aqui, gente Está vendo? E mais o cloro Que está aqui, né? Cento e oitenta e sete reais Agora eu vou guardar, gente Porque, olha A gente faz um plano Para o dia E o dia voa, né? Já são seis e treze da tarde Pergunta se eu consegui Fazer alguma coisa em casa E é isso, gente Não consegui fazer nada Seis e treze Mas eu fiz bastante coisa, né? Eu fui lá no lançamento Lá na inauguração da Sepurrá Comprei as minhas sapatilhas Que eu mostrei para vocês Depois eu vou colocar Os parzinhos direitinho E vou publicar lá no Instagram Vou marcar a loja direitinho Para vocês aproveitarem também Porque se eu não me engano Essa loja tem vários metrôs, tá? Então, de repente Você encontra outro metrô Eu comprei lá no metrô Tatuapé Fica bem ali na saída Da parte da CPTM Então, se você quer comprar Vai lá, procura a Pamela E compra lá com ela São três sapatilhas Por sessenta reais Então, e aí Além disso Eu fui para o mercado Subimos as compras Agora eu vou guardar E ainda vou editar esse vídeo Para postar no canal amanhã Porque aqui é assim, né, gente? Correria em cima de correria Mas Deus vai dando graça A gente vai conseguindo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vlog Falei para vocês que seria um vlog aí diferente Mistureba, né? Beleza Com dona de casa Misturou tudo, né? Porque essa sou eu, né, gente? Realidade total Deixa o like do amor Se inscreve no canal Acompanha no Instagram E muito obrigada por estar aqui Bem-vindo para quem está chegando agora, tá bom? Um beijo no coração de vocês E até a próxima Tchau, tchau